Oi Springers, tudo bem com vocês? O assunto do vídeo de hoje eu sei que vocês adoram, que é maquiagem. Pois é, hoje eu vim falar sobre delineador gatinho, porque eu sei que um dos maiores dilemas da maioria das garotas é passar um delineador gatinho bonito, certinho e com precisão, não é mesmo? Sim! Então se esse é o seu caso, hoje eu vou testar alguns truques pra fazer um delineador incrível, como o do grampo, o carimbo, a fita crepe e também vou mostrar o método que eu faço todos os dias, que eu acho muito mais simples, pra ajudar vocês a irem treinando aí na casa de vocês e conseguir fazer um delineador incrível pra levantar qualquer look. Porque a gente sabe que não precisa fazer olho esfumado, não precisa nada. Passou um delineador gatinho, a gente tá pronta pra tudo, não é? Então se você ficou curiosa pra saber o resultado dos meus testes, eu tô com um pouquinho de medo porque eu não sei se todos vão dar certo, mas o legal é isso, né? Porque se der errado, vai dar errado também com qualquer pessoa, isso pode acontecer. Então se você tá curiosa, vem comigo que eu também tô e roda a vinheta. Editor, bota o barulhinho aqui, ó. Achei mágico. Galera, o meu primeiro teste vai ser o famoso carimbo, que todo mundo tava fazendo post há algum tempo, até eu também fiz. Ele tem a pontinha de silicone e aqui no comecinho ele é um triângulo bem fino, mas eu acho que ele vai ficar um pouco grosso no olho. Mas vamos lá ao truque. Você vai pegar um delineador. Opa! Ó, você vai pegar um delineador normal. É melhor que seja líquido pra ser mais fácil pra você passar, porque isso funciona como um carimbo. Então se for molhado, vai ter um resultado melhor. Aí você passa na pontinha. Ai, gente, eu tô tensa. E se isso não der certo? Esse aqui é muito grande, eu não tô sentindo que vai dar certo, sabe? Mas tudo bem, né? Faz parte. Ó, eu apliquei com o pincel dele mesmo, na pontinha. Talvez dê pra ver, não dê. Deu, né? E agora eu vou aplicar no meu olho. Eu peguei um espelho aqui. A gente vai colocar a parte do triângulo maior pra baixo e o fininho pra cima, né? Pra ficar nosso gatinho. Agora eu vou olhar aqui no espelho. Ai, tô com medo. Vamos lá. Eu vou olhar no meu espelho, dar uma sopradinha pra secar, mirar aqui no olho e carimbar. Gente, talvez ele vire um borrão. Dá só uma olhada nisso. Eu acho que eu não gostei. Tudo bem? Porque, ó, ele é molenga e aí ele não espalha direitinho. Eu não sei explicar. Ai, meu Deus, eu achei que ficou péssimo. Vamos tentar mais uma vez. Vamos dar mais uma chance pra esse amiguinho aqui, né? Vamos lá. Vou testar de novo, hein? Pegou o delineador. Acho que agora tá seco. Pega a pontinha aqui e passa o seu delineador em cima. Cuidado pra não fazer uma camada muito grossa pra não borrocar ainda mais. Vou dar uma sopradinha. Gente, se não ficar bom, paciência, né? A gente tá testando. Se tiver testando, tudo bem. Não dá certo. Dá certo, né? Então, bora lá. Eu vou tentar de novo sem segurar o espelho dessa vez pra ver se tava me atrapalhando. Ah, gente, agora deu certo, ó. Ficou bem dramático, mas até que deu, ó. Só que eu acho que eu fiz muito pra cima, né? Devia ter feito mais aberto. Mas, ó, pra quem curte um delineador mais dramático, de repente... Ó, não ficou de todo ruim, né? Eu entendi que você tem que ter uma habilidade. Tipo, pra você colocar, você segura bem de leve e tira bem de leve. O outro eu tirei de qualquer jeito, então... Deu uma bela borrada. Eu vou tentar fazer do outro lado também pra mostrar pra vocês, tá? Gente, não deu muito certo. Se liga nisso. Não rolou muito bem. Mas esse aqui, como vocês podem ver, rolou direitinho. Aí é só completar o que ficou e continuar o seu delineado. Se você gosta de um delineador grosso, assim, no cantinho. Eu não sei o que eu acho. Talvez eu tenha gostado. Se você quer uma vibes meio M1 House, eu gosto. Mas eu prefiro uma coisa mais discreta e mais fina, que é o que vai rolar com o grampo agora. Chegou a hora de testar o delineado feito com o grampo. Eu coloquei um espelho aqui na lateral pra me ajudar a mostrar melhor pra vocês, que eu acho que o último não deu pra ver direitinho. E é o seguinte. Eu tenho um grampo pequeno e um grandão. Tudo vai depender do tipo de delineado que você quer. Com o pequeno, eu já testei antes e eu já achei que ficou um resultado bem dramático. Então, eu prefiro fazer com o pequenininho. O que a gente vai fazer? Você vai pegar o grampo e aí você vai medir aqui, ó, como você quer que fique. Assim, ó. Tá vendo? E aí você vai pegar a parte que você vai carimbar no seu rosto e vai passar o seu delineador aqui no grão. Tô passando. Não passa muito pra não borrar, tá bom? Dá uma sopradinha. E aí vamos pra hora da verdade. Aí você tira com cuidado. E o resultado vai ser esse, ó. Parece um grande borrão, mas dá pra arrumar. O que você vai fazer? Você vai esperar ele secar um pouco, porque como você usa o delineador molhadinho, líquido, ele não fica tão bom assim. Então, você espera secar bem, faz um ventinho aí. Pra depois pegar ou uma caneta ou outro delineado e puxar a pontinha até o meio. Como vocês podem ver, ficou um resultado bem grosso e bem pá. Bem dramático. Aí, pra arrematar e pra finalizar bonitinho, você vai pegar o seu corretivo passar aqui embaixo pegar a sua esponjinha e ir batendo aqui, ó. Porque aí ele vai ficar bem certinho aqui na ponta, tá vendo? O resultado final do grampo. Como estou branca, não é mesmo? É esse? O que vocês acharam? Querem ver? Ai, 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 quanta prática, gente, tá vendo? E carimbou. Ó, talvez esse aqui tenha ficado melhor, hein, ó. Ficou bem estranho, né? Mas calma aí que vai dar certo. Vamos esperar. Ele ficou mais alto. Não sei, gente, se deu certo. Ó. Aí, você vem com a sua caneta, depois que secou, e puxa o delineado. Ó, não ficou incrível aqui, mas dá pra arrumar. Aí, você pega o seu delineador e vai arrumando. Vai ficar aquela boa... Vai ficar bem borrocado, tá? Esqueci o que eu ia falar, mas... Até que rola. Eu vou arrumar o meu e já mostro o resultado final pra vocês, tá bom? Bom, galera, vocês viram que o nosso amigo grampo e nosso amigo carimbinho não foram lá aquelas coisas, né? O resultado até que ficou bom, mas ficou muito grosso. Não ficou aquele acabamento bacana pra uma maquiagem legal. Então, vamos ver se o velho e bom truque da fita crepe vai resolver o nosso dilema. Eu já cortei um pedaço aqui. Ó, é uma fita normal. E é só colar ela aqui, ó, em direção à sobrancelha. Eu, como eu te falei, eu tenho um espelho aqui, que vai me ajudar a mostrar melhor pra vocês. Então, você cola a fita aqui, na direção da sobrancelha, fica maravilhosa, ó. E aí, esse tipo de delineado, eu gosto de fazer com a caneta, porque eu acho que fica mais bonito. Então, bora lá. Você vai na altura que você quer. Ó, já ficou outro resultado aqui do canto pra cá, dá pra ver? Eu vou terminar de arrumar aqui essa pontinha, ó. Prontinho, ó. Agora que eu terminei, eu vou tirar de leve aqui a minha fita. E tcharam! Temos um delineado incrível. Gente, o tipo de delineado que eu gosto é esse. É assim que eu acho que fica bonito, é assim que eu acho que é legal. Eu não gostei muito dos outros, até achei legal algum momento, mas eu acho muito pesado e eu tava me sentindo muito cheia de maquiagem, sabe? E eu não gosto dessa sensação. Então, esse, ó, vocês podem ver que ele fica perfeito, fica pontudinho aqui em cima, tá vendo? E o meu outro truque, que é o que eu faço todos os dias de manhã, porque eu acho muito mais fácil do que você ficar colando uma fita, porque nem sempre eu acho uma fita, é com papel higiênico. Isso mesmo, eu corto um pedacinho assim de papel higiênico, eu dobro, e aí eu ponho aqui, ó, como se fosse a fita, e faço o meu traço. No mesmo esquema da fita, e aí fica o resultado que vocês costumam ver todo o vídeo. Esse é o tipo que eu mais gosto, eu acho que foi o que mais deu resultado, e o que mais ficou bonito nesse teste. É claro que o carimbo, o grampo, eles ajudam quem não tem prática nenhuma, mas são tipos de delineado que eu acho que também precisa ter uma precisão, porque se você treme, ele borra, se você tira com um pouco, com a mão mais pesada, ele vai borrar e não vai ficar tão legal. Então não tem jeito, é preciso prática, é preciso ter a mão firme, senão não vai dar certo nem esses truques. E o que eu, a minha dica é, treinem bastante, aproveitem dias que vocês não vão sair pra treinar. E a minha, e o meu melhor truque é esse, o do papel ou da fita, que vocês viram que fica um acabamento muito mais legal, e que é muito difícil de estragar a sua maquiagem pronta, porque vocês viram como eu tirei, voltei, tirei, voltei, fiquei suja aqui, depois fiquei muito branca, mas faz parte pra mostrar pra vocês. Como eu disse, é um teste, então ia ter coisas que não, iam ter coisas que não iam funcionar, e coisas que iam funcionar, como essa aqui da fita. Eu vou terminar esse olho aqui, e vou voltar pra vocês verem o resultado final. Bom, Springers, eu espero que vocês tenham gostado dos nossos testes, que você tenha conseguido ver direitinho, se você não conseguir, eu peço milhões de desculpas, porque esse é o primeiro vídeo de make que eu faço, então eu não sei se ficou tão bom assim, mas o feedback de vocês é muito importante pra isso, então comenta aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês acham que pode melhorar, e se esse vídeo ajudou vocês a fazerem um delineador incrível. Como eu disse, é preciso sim, um pouco de habilidade, pra você ter uma firmeza na mão, então treine muito em casa, e pra mim, o melhor é o truque da fita, então se você tá começando, vai direto no truque da fita, que é o melhor pra todo mundo, eu tenho certeza, porque os outros, como vocês viram, borrocam bastante. E se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, e compartilhar com aquela sua amiga, que sempre fica buscando dicas de make, de como fazer o melhor delineado. É isso galera, eu espero que vocês tenham gostado, continuem acompanhando a gente lá no Spurnguiting, o link vai aparecer aqui, em todas as redes sociais. Um beijo, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintal